Opa, 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 bom dia, bom dia, vamos lá, vamos lá conhecer esse nicho de uma segmentação, ok, 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 eu sou o Lourival Caborda, aqui estou no alinhamento digital dentro da plataforma Builderall, sem mais demoras, inscreva aí no nosso canal e bora pra frente, bora pra frente as novidades aqui deste nicho digital, ok, muito bom mesmo, muito bom, estou iniciando aí fazendo um teste, teste, testando um, dois, três, estou testando aí este alinhamento, ok, estou testando este alinhamento aqui dentro da plataforma digital, dentro de uma plataforma digital, ok, bora pra cima, bora pra cima gente, hoje eu vou falar sobre o nicho de uma vitrine digital, participamos de uma mentoria hoje, gratuita, é só na Builderall, tem isso aí, dos concessionários da Builderall, ok, e aqui estou passando, estou testando aqui pra vocês, ok, um abraço, um beijo no coração, vocês cadastram no canal do Lourival Caborda, ok. Tchau, tchau, tchau.